Vamos continuar falando de carnaval porque ninguém tá pra ir pro bloquinho, pro desfile e tal, pra perder documento, celular, dinheiro. Por isso que o Dargan tem uma dica preciosa. Tudo bem, meu amor? E você? E o Dargan entende de bloco. Mais ou menos. O Dargan entende sim. Mais ou menos. Bom, primeiro eu quero agradecer o fato de eu estar aqui no mesmo dia que Gretchen, né? Não é a realização do sonho? Realização do sonho. Pra nossa geração, dançar junto com a Gretchen aqui... Não, eu troco, eu tava falando que ela deixou a oportunidade de falar pra ela e agradecer, porque há 25 anos, pelo menos, eu uso as músicas dela pra animar as pessoas junto comigo. É mesmo, eu já fui em lugar que você tava fazendo som, a hora que coloca Gretchen é outra festa. E as pessoas ouvem o Conga, principalmente o Conga, e lembram de mim. Eu postei a foto dela já no Instagram e no Facebook, estou lembrando da gente no curso. Tem um monte de comentários das pessoas, é uma coisa, é a realização de um sonho mesmo, é um encontro que eu esperava há muito tempo. Então, muito obrigado por isso. O meu amigo põe Conga, La Conga, Peri, Peri, lá em Londres. E todo mundo quer saber, agora todo mundo já sabe, né? Eu uso o Conga e o Frickle Bumbum, que eu acho que é sensacional também. Ai, vou pedir pra ela dançar essa. Vou pedir pra ela dançar essa. Bom, voltando. Mas enfim, obrigado. Bom, o que eu fiz? Eu usei, eu fiz um teste sábado, você viu? Sim. Uma pochete, pra ver se resistia. Linda, e resistiu. E resistiu. E mais importante, isso aqui é um produto que é tipo um neoprene, que ele é pra fazer bolsa, marmita, então ele é térmico. E ele é, como se diz, bom, meu Deus, esqueci de ter a palavra, que não molha. Impermeável. Obrigado. Impermeável. Porque eu tomei uma chuvarada no sábado, impressionante. E tava dentro do meu celular, meus documentos e nada molhou. Dinheiro. Não molhou? Nada molhou. Fiquei feliz com isso, né? Então, a ideia aqui é fazer... Eu trouxe alguns modelos diferentes. Um mais lindo que o outro, Dargan. É bem carnavalesco, né? Esse aqui é um alternativo ao neoprene, na verdade, né? Mas ele é pesadinho, tá vendo? É, resistente. E ele segura bem com a cola quente. O que é uma coisa muito boa também, que facilita a vida de quem tá em casa. Se a pessoa não tiver cola quente, pode usar cola universal, que é uma cola que não é tóxica, não é aquela cola de contato que é perigosa. E pode fazer com costura. Tá. Porque aí você sabe costurar, é facinho. Na mão, com ponto caseado, ou na máquina. Ah, pode ser na mão? Pode, pode, tranquilo. Aí você vai cortar aqui, ó. Eu usei... Opa! O estilete. Quase. Pra cortar aqui, você vai cortar um pedaço. Vou fazer uma pequena. O que você leva na sua pochete? Celular? Celular, dinheiro e um documento. Isso. Só. Não precisa levar cartão, gente. Não, o cartão nem pensar. Não precisa levar cartão. Leva dinheiro, de preferência, trocadinho. E uma bala de hortelã, que é bom. Que é bom, é. É. Então assim, dinheiro, celular, um documento de preferência. Documento é importantíssimo. Uma cópia. É. Ah, é verdade. É verdade. Eu levo também uma cópia da minha carteirinha do plano de saúde. Também faço isso. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Não leva o cartão. Não leva. Eu não levo o cartão, eu acho muito perigoso. E leva o dinheiro. Porque se perder o dinheiro que você levou... É triste, mas você morreu ali, né? O cartão é triste. Exatamente. O cartão, você não sabe onde pode chegar, né? Ó, esse aqui é o negócio que você tem aqui com calma e fazendo o corte de leve, pra poder cortar direitinho. É grosso mesmo, né? Ele é grosso mesmo. É pra garantir ali o... Tá vendo? Aí você vem com a tesoura depois e faz o recortezinho do que você quer. É bem simples isso, Regina. Não é pra ser uma coisa complicada, tá? É pra ser uma coisa fácil. Se você quiser fazer isso com tecido também, pode fazer. Sem tona nenhuma. É que é bom que essa é impermeável, né? É que é impermeável. E outra coisa, assim, eu fiz uma ali que parece, de repente, pra pessoa colocar a bebida dela, né? Então ela pode, de repente, fazer também... Bota água. Pra botar água, botar cerveja, o que for, se for, beber, né? Água. Eu vou tirar aqui esse branco, que é do... Pra não ficar feio. E aí eu vou fazer um modelo aqui pequeno, só pra ter uma noção, tá? O ano passado, eu saí de um bloco de carnaval, tinha um grupo de uns 5, 6 amigos que estavam vendendo pochete. Olha, barato, caro, difícil. Super barato, eu tenho pochete até hoje. Não, e funciona, isso funciona muito bem. Então você pode fazer e vender na saída de bloco. Eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que tava tudo dentro da pochete, na minha frente ninguém ia mexer. É. Né? E se quiser colocar por dentro da calça, também tá tudo certo, né? O que eu fiz aqui? Eu dividi isso em três partes. Duas, pra ser aqui. E essa outra, eu vou fazer aqui uma viradinha. E vou colocar por cima dele. Porque na verdade, o fechamento, ó... Deixa eu mostrar aqui pra... O fechamento vai ser aqui, eu vou enfiar a mão aqui e deixar meio... Ah, tá. Entendeu? É um grande bolso. Um grande... Exatamente, um bolsão. Então eu vou fechar aqui com a cola quente. Ô, Degana, fica aí, não vai embora não. Não, eu vou embora. Mas não vou mesmo. Mas não vou mesmo. Fica aí, Degana, que ela vai cantar. Ela, a gente já não fala mais nenhum nome, ela. Ela, ela, ela vai cantar. Ela vai cantar. Ela vai cantar. Feliz da vida por mim lá. Que tá, o pessoal do... Ó, que gostoso. É muito bom. Curtindo com você. Curtindo comigo. Ó, eu fiz a viradinha aqui pra dar um acabamento legal. Tá. E aí, antes de fazer esse fechamento aqui, eu vou pegar elástico e aí eu posso fazer, ó, misturado de acordo com as cores do tecido pra ficar mais bonitinho. Posso fazer uma trança ou posso simplesmente colar ele solto mesmo, né? Junto aqui e aí a dica vem na pessoa que você vai fazer. Vem aqui, Titi. E... Ah, não sei o que eu ia. Qual era a dica? Sem esticar. Não estico. Tá? Nossa, porque senão você não aguenta, né? Exato. Eu tenho que ser do tamanho exato. Você não aguenta, vai ficar. Cortei aqui. Aí eu venho... Nossa, isso daqui pra vender em saída de bloco ou na entrada do bloco? Facinho, gente, fazer. Ó, aqui eu quero colocá-los aqui, ó, pra poder ficar... Colocar um pouquinho mais pra cima, tá? Tá. Então vem aqui, marquei. Venho com a cola quente também. Se quiser costurar, pode costurar. Posicionei aqui. Você que tem habilidade para os dois, para costura e para trabalhar com cola quente. Prefere o quê? Cola quente é muito mais fácil, né? Se a pessoa tiver máquina de costura, porque tem gente que não se dá bem com a cola quente, não adianta. Mas a máquina de costura, a pessoa vem... Foi, né? Fez. Acabou, né? Vem com o outro pedacinho que você cortou. Acabou aqui. Tira os fiapinhos da cola quente, claro, né? Faz a viradinha pra cá, ó. E vem e cola do outro lado. Na mesma altura que você colou o outro. Sabe sambar? Não posso falar que sei sambar, né, gente? Eu gosto de sambar. Existe uma diferença enorme entre saber... E querer. E fazer, né? Compartilho da mesma opinião de Dargan. E a gente se diverte, é o mais importante, né? Eu me jogo. Eu não tenho vergonha. Ah, não. Eita, magia, vergonha. Não mesmo. Aliás, quero agradecer o pessoal da Museu da Diversidade que nos convidou pra ir lá nos... Foi muito gostoso. No sábado, foi muito bom. Muito gostoso. Muito bacana. E as pessoas que estiveram lá falando oi pra gente, que gosta do Mulheres, né? Isso mesmo. Que foi bastante gente também. Foi. Ó, vem aqui, fecha aqui. Não precisa de muita cola quente. Fechei aqui. E segura. Paciência. Até... Colar. E sem queimar o dedo, né? Sempre, depois que fez o trabalho, dá uma puxada. Como você vai puxar? Vem dar uma puxadinha. Ah, checa. Pra garantir que tá colado. Se você quiser vender, como é que você vai vender o negócio que vai... É. Soltar. Vai Deus me ligar de ser pente. Garanta isso. E depois você vem aqui, ó. Fez o bolsão aqui. Aí você cola só aqui do lado. Não cola no meio. Sim. Tá? Fez aqui. Você viu que eu montei ela aqui no tempo real. É só tomar bastante cuidado com a colagem, deixar tudo certinho. E como isso aqui é tipo uma espuma, então você tem que ter que tomar cuidado pra que ela absorva bem a cola quente. Tá. Tá? Muito rápido. Quanto, cinco minutos a gente fez? Nossa. Entre conversas? Entre conversas. É muito rápido. E aí, ó. Eu tenho ela prontinha aqui. Ela tá pronta. Tá pronta. E olha que bonitinho. Olha que bonitinho aqui. Olha. Ó. Essa aqui é o que eu fiz. É a mesma coisa. Aí você vem e prende aqui, ó. Ai, que linda. A diferença qual foi? Eu peguei uma cianinha, coloquei aqui pra dar um acabamento. E o elástico eu fiz um trançado nele, pra não ficar só o elástico solto. Ô, Dargan, eu achei essa sacada maravilhosa. A bolsa tá sempre fechada. Tá sempre fechada. Você enfia a mão, pega o que você tem que pegar. A hora que você tira a mão, ela já está fechada. Já está fechada, exato. Tá sempre fechada. Então, o tamanho aqui tem que ser de pelo menos dois dedos abaixo da abertura. Tá. E aí é o seguinte. Faça a bolsa do tamanho da sua necessidade. Olha que gostoso. Ela resolveu falar sozinha? Tá falando sozinha. Que bom. Acho que pode ser urgente. É. O que acontece? Veja a quantidade de coisas que você vai colocar. Então, não faça ela muito menor do que as coisas que você precisa, senão acaba explodindo. Né? É melhor sobrar um pouquinho, até porque você precisa colocar os telefones, depois as pessoas que você vai conhecer. Os cartões. Os cartões. Não leva óculos, não precisa. Né? E aí você vem e coloca ela de elastiquinho, ó. E aí você vem e põe. Gente. Pode pôr de lado. Não, mas essa caberia, ó. Aqui, ó. Pode pôr de dentro, por dentro da roupa também. Olha que bonito. Já é um adereço. Já é um adereço. Caberia o celular, os óculos, um documento. Você não leva óculos? Leva. Eu não levo. Como é que você pede depois o aplicativo, se você não enxerga? Eu fui andando. O aplicativo de carro. Eu botei a pé pra casa. Ah, então. Eu preciso que eu preciso pedir o carro. Olha que pessoal muito maluca. Dargan é artesão com muito orgulho. Instagram do Dargan, arroba Dargan, com G-H-A-N de navio. Isso. Arroba Dargan. No YouTube, Marcelo Dargan. Contato para os cursos, 0800-643-0214. 0800-643-0214. Diga. Tudo que eu falo. Cursos a partir de março, no Rio de Janeiro. Mês que vem. Mês que vem já, a partir do dia 20 de março, começa uma feira no Rio de Janeiro. E em abril, Porto Alegre. Então, as inscrições sempre de graça, o material sempre de graça e sempre em benefício de alguma instituição. E voltando a lembrar, eu sei que está um pouco longe, mas dia 23 de novembro, não marque nada, que você vai juntar ali com a gente para poder comemorar meus 30 anos de carreira. E o canal? Chegou nos 100 mil? Ainda não. Então, faltam duas mil pessoas para se inscreverem. Por favor, se inscreva no meu canal, gente. Qual é o canal? Marcelo Dargan. Isso. Tá? Fica aí. Não vai embora, não. Não vou, não. Vai ter zaquini, só coisa gostosa. Não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora. Não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora. Não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora. Não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora. Tchau.